Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor? Garçom, no bar, todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente, e tem toda razão Garçom, mas eu, eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso, eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão